Fala aí, tudo bem? Segunda-feira é dia do que? É dia de tela quente, a noite, é dia de preguiça, né? O dia todo, é dia do que mais? Dia de faixa nobre aqui na Portas FC. E eu vou te contar uma coisa, viu? Tá vendo esse rapaz aqui, ó, rolado? Ele instituiu que segunda-feira, pelo menos esta agora aqui, é o dia do handicap asiático. É, você já vai entender porquê. Valeu, tudo bem? Boa, Gaspa. Fala, Gaspa. Fala, pessoal. Segundou, bebê. Depois de sábado, domingou, agora segundou aqui no Apostas FC. Chama! Ó, pode ser na segunda, na terça, na quarta, no domingo, na quinta, no dia que você quiser. Mete o dedo no like aí, né? Se inscreve no canal, compartilha o vídeo com os amiguinhos, ativa o sininho, faz tudo que tem direito aí, que a gente fica bem feliz, tá? Ó, propaganda, como sempre, falando aqui da LVBet, a casa que tá conosco nesta parceria, muito mais do que uma propaganda, na verdade, com a Apostas FC. Tô pensando em propaganda, Edu, porque vai chegar o momento de fazer a nossa, aquele falado, a nossa queridinha, ver créditos que tá aqui, como sempre, mais uma vez. Aparecendo no SofaScore, eu não vou perder a oportunidade. Mas já que eu pintei aqui, esse jogo América Mineira e Bragantino, já emenda então, Edu. É o jogo, os dois jogos, tá? Na segunda ou nas oito horas da noite, este lá em Minas Gerais. É, obrigado, Deus. Colocaram dois jogos bons na segunda-feira. Olha, ouviram nossas preces. Obrigado, senhor. Aê, Bragabu, quarto colocado contra o nosso querido, né, América, que agora está em 18º, né? Vem brigando, altos e baixos também, é uma equipe que, pra mim, desde o início, eu falei que eu esperaria ali, pelo menos, ficar no limbo, né, por conta do trabalho que foi feito na Série B, mas vem, infelizmente, vem decepcionando. E o Bragabu, também nos últimos jogos, se você pegar ali a tabela, né, Gaspar? Vem decepcionando pelo que a gente viu no início do campeonato, mas também há algumas coisas a pontuar, né? O Braga está na semi da Sul-Americana, então, assim, vários jogos poupou seus jogadores. Agora, pra esse jogo, né, de segunda-feira, acredito que possa ir, sim, com a força máxima, tá? Até pra voltar, né, e ficar animado em continuar com essa posição que tem tão boa ali de quarto colocado no brasileiro, tá? Vai ter uma semana tranquila, porque é semana de Copa do Brasil e ele não joga a Copa do Brasil, né? Então, acredito, sim, que ele possa ir com a sua força máxima pra esse jogo. Pessoal, minha sugestão pra esse jogaço aí, América e Braga Bull, é... Handicap menos 0.25 a favor do Braga Bull. Eu betei a 2 e 10. Ó de mínima, 2. Abaixo de 2 não tem valor, tá bom? Ó de mínima, 2. Se perdermos, né, é red, se o Braga perder, se empatar é meio red, né, perdemos metade, e se o Braga vencer, aí sim, vencemos essa força, tá bom? Acredito muito, é um time que pode voltar e mostrou isso, né, nos dois últimos jogos da Sul-Americana, que é o time, sim, que pode dar muito mais do que deu nos últimos jogos do brasileiro. Enquanto você vai se preparando aí, respirando um pouquinho pra falar no próximo jogo, Eu vou deixar aqui o bannerzinho da Vecreptos, né, pra gente falar um pouquinho da melhor carteira virtual do país. E agora sim, Edu, Fluminense e Atlético Mineiro, a expectativa de um jogaço, aço, 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 né? Por quê? Enfim, por quê? Por tudo que a gente sabe dos dois times, e o jogo é no Rio de Janeiro, as 8h do Rio de Janeiro. É, Gasco, e diferentemente do jogo, né, do Bragabu com a América, que eles vão ter uma semana tranquila, esses dois não, né, já jogaram pela Liberta, infelizmente o Flusão foi descansificado, e, meu Deus do céu, o Atlético passou o trator, tá, passou o trator do River, jogam agora a segunda, e na quinta-feira, pessoal, eles dois se enfrentam também pela Copa do Brasil, olha que engraçado, vai jogar a segunda e na quinta-feira os dois, tá? Pessoal, pra esse jogo, mesmo sabendo que o Galo vai jogar, né, quinta-feira novamente pela Copa do Brasil, acredito que vamos colocar ele em prioridades, tá? Acredito que a prioridade do Galo é Libertadores e Brasileiro, tá? Não só por estar em primeiro colocado, mas há muito tempo, né, há muitos anos, não tem esse título, então acredito sim que ele possa ir com a sua força máxima, até pelo elenco que tem, né, se trocar algumas peças, continua aí sendo um elenco muito forte. Pega um Fluminense que vem aí de jogos ruins, né, não vem conseguindo impor, não sei se o Roger aguenta até segunda, tá, Gaspar? Tem isso. Como que é o futebol brasileiro, né, precisa se voltar, né, se reanimar no campeonato, tá ali no limpo da tabela, então não tem pra onde correr. Pra mim, vejo o Atlético nesse momento favorito, até por conta de ser um líder e vem jogando futebol diferente, tá? Então, vou deixar também de sugestão, Gaspar, como você disse, segunda-feira mundial do Handicap, Handicap menos 0.25 a favor do Galo. Nesse momento da gravação, eu já peguei a 1,88, tá, 1,88, 1,85, não me lembro agora, tá? Pode ser que desça, né, mas ódio mínima pra esse é 1,80, tá bom? Pra esse, Handicap menos 0.25 a favor do Galo é de 1,80, beleza? Beleza? Os dois jogos na segunda, vamos pra cima, que seja top, hein, top, hein, top. Bom, vamos fazer o seguinte então, Edu, naquele pique de rádio, pra matar saudades um pouquinho, a gente vai explicar por que esta segunda-feira é a segunda-feira, é o grande dia do Handicap asiático aqui no Apostas FC. Manda. Edu Panther no pique, no pique é a sua pique, pra América Mineira e Bragantino. Bora, Gasparini, Handicap asiático menos 0.25 a favor do Bragabum. E no pique é a outra pique, pro jogo Fluminense e Atlético Mineiro. Ah, Galão da Massa, vamos pra cima, Handicap asiático menos 0.25 a favor do Galão da Massa. Com você, Gasparini. Valeu, Edu! Tá vendo, galera? Segundona é o dia do Handicap asiático aqui no Apostas FC. E não só isso, segundona também é o dia da Faixa Nobre, então dá tempo, hein? Com certeza você tá vendo esse vídeo bem antes das 7h30 da noite. 7h30 da noite, a gente vai até dar uma olhadinha nesses dois jogos aqui, mas vamos bater um papo, Edu Panther e eu, sobre... Aliás, é aqui, né? Edu Panther e eu, sobre como começar nas apostas esportivas. É o nosso bate-papo ao vivo no YouTube, segundona, 7h30 da noite. A gente se encontra lá, então. Ou aqui no YouTube, então. Beleza, Edu? Fechou, Gaspar? Tamo junto. Que seja uma segundona abençoada pra todos nós. Vamos começar a semana daquele jeito, se Deus quiser. Valeu ao Indium Unidade. Nunca esqueçam disso. E tamo junto sempre. Obrigado, pessoal. Beijo, né? Galera, a gente se encontra, ó. Gestão de banca sempre, hein? Forte abraço. Porte abraço. Legenda por Sônia Ruberti